Ô vida Nadie, sou um ferinha Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabunda É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Nunca menos eu É o ferinha É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E jogar em mim Eu já tô com medo Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Menos eu Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não vale surta Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Não tem volta Sou estela atual Idiota Ô vida Se você não foi sofrível Coloca o capacete Que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adição Ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Beleza Ai, sua? A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, ô lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, ô lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, ô lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, ô lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso, Nath, Super e Léo Santana Eu sabia que essa saudade de você Dois O quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói, a porra da saudade dói Dói, eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a Celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora De me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Tá na hora De me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Me abri dois de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Tudo que foi inventar Pra eu não ter que desmentir Aqui Tudo que tu posta sobre mim Cubicou que não quer O beco que não quer mais O beco que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha Só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer mais Gosta que não quer mais Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado Nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir Aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha Só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado Nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado Nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Com a moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um docão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um docão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você 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 tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Tem maldade na sua cara Ai, essa língua passando Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Só sede bem devagar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim O repertorio que machuca, velho Que eu não aprendi Eu não aprendo Eu nunca aprendo O repertorio que machuca, velho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Meio a sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua, esfriarei com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua, esfriarei com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser O repertório que machuca Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Tente Tente ser voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Mudar essa cena Mudar essa cena É Mudar essa cena E vai valer a pena Eu morir Mudar essa cena Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir